Eu vou curtir, namorar Beijar na boca e dançar Vou fazer o que? Fazer o que? Fazer o que? Se me deixar fazer o que? Fazer o que? Eu vou curtir, namorar Beijar na boca e dançar Vou fazer o que? Fazer o que? Fazer o que? Vou se me deixar fazer o que? Fazer o que? Já cansei de chamar, de chamar por você Já cansei de ligar, vou sem me atender Tô saindo com as amigas, hoje vão me divertir Volta o salto, sai a fruta, dá um giro por aí Já paguei o seu nome no meu celular As mensagens que mandam, nem quero olhar Você não deu valor, me deixou, me foi sofrer Tô saindo pra balada porque eu quero te esquecer Eu vou curtir, namorar Beijar na boca e dançar Vou fazer o que? Fazer o que? Fazer o que? Se me deixar fazer o que? Fazer o que? Eu vou curtir, namorar Beijar na boca e dançar Vou fazer o que? Fazer o que? Fazer o que? Vou se me deixar fazer o que? Fazer o que? Nadila Nádila 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 Se me deixar fazer o que? Fazer o que? Já cansei de chamar, já cansei de chamar por você Já cansei de ligar, vou se me atender Tô saindo com as amigas, hoje vão me divertir Volta o salto, sai a fruta, dá um giro por aí Já paguei o seu nome no meu celular As mensagens que mandam, nem quero olhar Você não deu valor, me deixou me sofrer Tô saindo pra balada porque eu quero te oferecer Eu vou curtir, namorar Beijar na boca e dançar Vou fazer o que? Fazer o que? Fazer o que? Se me deixou fazer o que? Fazer o que? Eu vou curtir, namorar Beijar na boca e dançar Vou fazer o que? Fazer o que? Fazer o que? Se me deixou fazer o que? Fazer o que? Vou